Fala pessoal, PG aqui pra vocês Mais uma super novidade da Lizard Mais uma bolsa de pesca Pra resolver o problema de quem quer pescar na costeira Pra não levar o material tão grande Se indispor no caminho Ou até mesmo aquela galera que vai pro pesqueiro Quer levar uma marinha pequena Mas que comporta tudo e super bacana e bonita Vamos dar uma olhada aqui na bancada Pra vocês verem o super lançamento da Lizard Fish Pessoal, essa bolsinha aqui ficou top demais da conta Olha o tamanho Você dá pra ver pela minha mão A bolsinha bem legal Cabe tudo Você tem aqui a bolsinha Você pode levar Dessa forma Ou dividido em duas Eu vou mostrar no detalhe pra vocês Ela tem essa parte da frente Pra você colocar carteira Linha Alicate Alguma coisinha Tesoura Porta snap Tudo mais Você tem essa parte lateral Pra você colocar Alguma coisa que você queira colocar Tem duas redinhas aqui bacanas E você tem a parte interna A parte interna é bem legal Já vem com estojo Já vem com estojo Tá pensando aqui ó Aqui é a alça Se você quiser encaixar ela Nas laterais Aqui ó Você encaixa aqui Encaixa aqui E Encaixa aqui ó Aí você usa ela Como mala Uma alça Colocar Na sua lateral Aqui ó Tá Se você quiser levar Dessa forma Tranquilo E aqui dentro Olha só Você tem dois estojinhos Tá Que comporta as suas tralhas E o espaço interno dela Então ela já vem com dois estojos Ela já vem com dois estojos Não tem versão sem estojo É só dois estojos mesmo E você tem a bolsinha aqui Que você pode levar Ou com uma maletinha Ou com uma alça assim Pra você carregar Tá pessoal É muito bacana O preço é extremamente acessível Lançamento da Lizard Fish Ficou muito muito bacana Tá Você vai pescar Você já sabe o material Que você vai usar Por exemplo Eu vou pescar roubado Vou pescar tucunaré Isso aqui comporta A quantidade certinha De isca Não precisa ficar levando Um monte de coisa a mais Teve um vídeo recente De uma outra bolsa da Lizard Que é pouca coisa maior que essa Também com dois estojos Pouquinho maior Que eu levei pra Amazonas Só levei ela e pesquei Uma semana inteira Ou seja É mais do que o suficiente E não tem problema De você ficar Carregando um monte de coisa Isso aqui é fácil de você levar Com porta Cabe dentro de qualquer coisa Então é bem tranquilo Dá pra você levar dentro Da sua própria mala de roupa Não paga bagagem extra É bem legal Bem legal mesmo Vai fazer uma viagem curta Vai pescar aqui no litoral Traz só o suficiente Evita de ficar levando Aquele monte de tralha É uma bolsa super prática De verdade E muito bonita Eu gostei muito E já tem agora Aqui no Espaço Pesca O link dessa bolsinha aqui Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Espero que vocês gostem Clica nele Vai lá conferir Dá uma olhada nos valores Vê direitinho Dimensões e tudo mais É bem 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 bacana Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do lançamento novo Da Lizard Fish Deixa aqui o like Pra gente E se inscreve aqui no canal E aciona a sinetinha Se você ainda não é inscrito Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho